O que é a poesia? 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 Olhe, eu não sou poeta. Eu não minto. Mas os meus poemas talvez os julguem melhor se os sentirem como o sinto. Nem sei se eu gostaria de ser. Porque eu escrevo simples quadras para me estarem a entender. Mas a poesia... A poesia e a ironia vivem o dia-a-dia na mais pura fantasia vivendo a ilusão. Não tem cabas que habitação. Nem tão pouco moradas certas e alimentem-se da ilusão do coração dos poesias. Mas se no nosso dia-a-dia escrevêssemos e falássemos só em poesia, não tínhamos ilusões. Que todo mundo ia falar de nós andarmos a imitar a perfeição de camões. Aperto 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 A CIDADE NO BRASIL